Desafio Musical, 60 anos do programa Silvio Santos. Silvio Santos é coisa nossa. Olê, 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 olê. Feeling hot, hot, hot. Feeling hot, hot, hot. Sorria, sorria. É tempo de sorrir, sorria. Que seja mais esse dia. Todo de amor e alegria. Que seja mais esse dia. Todo de amor, de amor, de amor e alegria.